Deus estabelece tudo, fala amém Livro de Jó 40 e 42, irmão, lá fala Jó Nenhum dos teus pensamentos, ó Deus, pode ser impedido Jó 40, versículo 2 Os projetos, os pensamentos em Deus não é frustrado Às vezes, irmão e irmã, você pensa que o teu casamento Ele foi água abaixo da tua vida financeira Mas Deus tem projeto pra realizar em tua vida As percas que você teve foi pra Deus te dar em dobro Como deu pra Jó Levanta o teu projeto e vamos orar Levanta ele bem alto, irmão, bem alto pra cima É o momento de Deus agora em agir em nossas causas, em nossa vida Levanta o teu projeto e vamos cramar Senhor, meu Deus e meu Pai Esta noite maravilhosa que estamos nessa campanha Meus projetos, minha família, nas mãos de Deus Eu lhe canto a palavra A tua palavra nos diz, meu Deus, confia no Senhor Quando o homem confia no Senhor, ele tem vitória Ele tem projetos realizados Em nome de Jesus Cristo, meu Pai Quando nós confiamos na tua palavra Nós teremos vitória, nós teremos milagre e conquista Esta noite, a noite, nos projetos Em estabelecer as obras Os projetos, pensamento Eu lhe canto a lavagem, me lhe canto a lavaia Ana confiava em Deus Ana buscava com a margura na alma Dentro do templo chorava Ana era uma mulher estéreo e não podia ter filho Mas Deus respondeu os pensamentos Os projetos de Ana E deu filho pra Ana Ela colocou o nome é Samuel Esta noite eu estou vendo Deus realizando o sucesso Deus realizando a conquista Deus realizando o impossível Eu lhe canto a lavagem, me lhe canto a lavaia Quando as pessoas, meu Deus, que pensam Que os seus sonhos, que os seus projetos se acabaram Aí nesta noite eu estou vendo Deus cumprindo promessa Deus levantando no pó Deus tirando da cova Deus exaltando como exaltou a José Quando José foi desprezado Vendido, lançado na cova E depois lançado dentro da cadeia Todas as pessoas pensaram Que os projetos de José teriam morrido Mas os projetos de Deus na vida de José Ele não tinha morrido E Deus cumpriu Deus abençoe a vida de José Tirou José da cadeia E colocou José pra governar o Egito Eu posso ver nesta noite Meu pai, o anjo do Senhor Trazendo a bandeira da vitória Sobre esta igreja Lurica Palabás, Lurica Palabás, Lurica Palabás e Miriam Palabóia Vem me abençoar o projeto do casamento O projeto do filho da filha O projeto da criança O projeto da empresa O projeto do trabalho O projeto da vida espiritual O projeto da saúde Eu nesta noite abri porta Porque tá escrito na tua palavra Apocalipse 3 e 7 Desde que me atendente Eu colocarei uma porta aberta Ninguém pode fechar Lurica Palabás, Lurica Palabás e Miriam Palabás Vai curar meus enfermos nesta noite Meu pai Essa é uma campanha revelada É a campanha da crua divina É a campanha meu trança e meu pai Me renova É a campanha de avivamento Em nome de Jesus Vai rancando o câncer A arte paralisia Vai abrir meus olhos No cego Ouvindo meu surdo Como as pessoas vai crescer Não tem milagre Estamos seguros da tua palavra Como o Senhor disse pra Josué Capítulo 13 Versículo 5 Provoca meu povo pra oração pro jejum Porque eu farei maravilha No meio do meu povo Em nome de Jesus Cristo Nesta noite Arranca as enfermidades Arranca as doenças nesta noite Em nome de Jesus Abre a porta do emprego Pra quem tá desempregado Esta pessoa que está com seu nome No Serasa, no SBC Ele para o nome desta pessoa Vem dar vitória nessa dívida Esta causa não é mais desta pessoa Esta causa está na tua mão O Senhor me deixará por vós E vós calarei Morica, palabá Similica, palabá Similiana, palabá Responde com fogo nesta noite Venha confirmar as revelações profunda O teu Espírito Santo Meu Deus, esta pessoa que assinou o seu projeto Pedindo a sua casa Pedindo o seu carro Pedindo a sua empresa Pedindo, meu Deus, a vitória Na libertação da família A salvação Em nome de Jesus Cristo Venha colocar na mão desta pessoa a vitória Porque a tua palavra Deus disse Ele por o nome 28 e 12 O Senhor te porá como cabeça Não como calda E você terás pra emprestar E não tomarás emprestado Morica, palabá Similica, palabá Exalto meu povo nesta campanha Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém, Jesus Obrigado Amém, Jesus Amém, Jesus